Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, regras de transição na veia. E essa aqui que a gente vai estudar é a segunda regra de transição, está relacionada à aposentadoria por idade. Olha só, vamos relembrar uma situação aqui que é muito importante. Guarda esse iniciozinho aqui para você entender todo o conjunto aí desse vídeo. Claro, antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, divulgue. É muito importante que essa informação seja disseminada, porque ela pode ajudar muitas pessoas que estão aí prestes a se aposentar. Tá legal? Como é que era a aposentadoria por idade antes e depois, gente, da reforma da Previdência? Que foi promulgada no dia 12 de novembro de 2019. Antes, mulher com 60 anos, homem com 65, no mínimo 15 anos de contribuição. Não incidia fator previdenciário, que na verdade é aquele fator, quem não sabe, é o fator que reduz a aposentadoria, ele poderia ser aplicado facultativamente, caso ele melhorasse o cálculo, aumentasse o salário de benefício. Certo? Como ficou depois da reforma? Mulher 62, mais 15 anos de contribuição, no mínimo. Homem 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. Como vai ficar a regra de transição? Essa que a gente está estudando aqui. Olha, como é que fica? Até 31 de dezembro de 2019, tanto o homem quanto a mulher. Se ela se atingir 60 anos de mulher, 65 anos de homem e 15 anos de contribuição, até 31 de dezembro, ele vai conseguir se aposentar por idade com esses requisitos aí, cumulativos. O que vai mudar é a maneira de calcular. E isso a gente já vai ver. E aí, a partir de 1º de janeiro, como fica, Giovanni? Tanto para o homem quanto para a mulher, vão ser somados, acrescentados aí, mais 50% por cada ano que faltar para completar o requisito. Então, vamos supor que falta 2 anos para ele completar 60. Então, mais 6 meses por cada ano que falta. E, para o homem, faltam 3 anos para completar 65. Vai acrescentar mais 6 meses por cada ano que faltar. E a regra de cálculo também é diferenciada. A mulher poderá completar essa idade de 60 anos até 2023, acrescentar a regra de transição até 2023, e o homem vai poder completar e utilizar essa regra de transição até 2029. Como fica o cálculo, gente? O cálculo é o seguinte. Vão pegar 60% de todo o seu histórico contributivo. Todos eles. Antes, como é que era? De julho de 94. A partir de julho de 94. Agora não. Vão pegar todo o seu histórico contributivo. Todas as suas contribuições. De todas essas contribuições, vão tirar 20 anos homem e 15 anos mulher, equivale a 60% do seu benefício. Ok? O que exceder a 20 anos homem e 15 anos mulher, multiplica por 2. E aí acrescenta esse percentual na sua aposentadoria também. Vou dar um exemplo do homem. Vamos supor que o homem, para se aposentar nessa regra de transição, ele consiga completar 25 anos de contribuição. 20 anos é 60%. Mais 5 anos multiplicado por 2 dá 10. Então ele vai ter direito a 70% do salário de benefício dele. É essa a regra de transição para aposentadoria e impuridade. Espero ter te clarecido. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. Tchau.